A primeira lei de Newton diz-nos que um objeto em repouso permanecerá em repouso e que um objeto com uma velocidade constante manterá essa velocidade constante a menos que nele sejam aplicadas forças cuja resultante seja não nula. Podemos dizer que um objeto com velocidade constante manterá essa velocidade a menos que a resultante das forças que nele atuem seja não nula. Isto, claro, também inclui a situação em que o objeto está em repouso. Pode dar-se o caso da velocidade constante ser zero. Então, segundo a primeira lei de Newton, se um objeto tiver uma velocidade constante que até pode ser zero, manterá essa velocidade constante a menos que a resultante das forças exercidas sobre esse objeto, por vezes chama força resultante, for diferente de zero. Isto coloca-nos imediatamente uma pergunta. Como é que uma força altera a velocidade constante? Como é que altera o estado de movimento de um objeto? E a segunda lei de Newton responde a essa pergunta. Segunda lei de Newton. Segunda lei do movimento de Newton. E esta é talvez a mais famosa. São todas bastante conhecidas, não quero escolher nenhuma. Mas esta é que nos dá a famosa fórmula. Força é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é uma grandeza vetorial e a força também é uma grandeza vetorial. Dizemos que se aplicarmos uma força, talvez alteremos a velocidade. Sim, mas como? Imaginemos que temos um tijolo aqui que está a flutuar no espaço. De acordo com a segunda lei de Newton, e ainda bem que as leis do universo, pelo menos no sentido clássico, antes do aparecimento Einstein, as leis do universo lidavam com uma temática muito simples. O que a lei nos diz é que se a resultante das forças aplicadas, se a resultante das forças pudesse ser representada neste lado do objeto, por exemplo, e digo resultante das forças porque se aplicarmos duas forças que se anulem, isto é, cuja soma é igual a zero, a velocidade do objeto mantém-se constante, então se a soma das forças aplicadas for diferente de zero, e com este sentido, haverá uma aceleração nessa mesma direção. Haverá uma aceleração na mesma direção. E o que a segunda lei do movimento de Newton nos diz é que a aceleração é proporcional à força aplicada, ou a força aplicada é proporcional a essa aceleração. E a constante proporcionalidade. Aquilo porque temos que multiplicar a aceleração para obter a força, ou aquilo porque temos que dividir a força para obter a aceleração, chama-se massa. Isto é a massa de um objeto. Isto é a massa de um objeto. A massa de um objeto. Vou fazer um vídeo sobre isto. É que não podem confundir massa com peso. Vou fazer um vídeo sobre a diferença entre massa e peso. A massa está relacionada com a quantidade de matéria do objeto. Veremos no futuro outras situações onde também se usa o termo de massa. Numa fase de introdução ao estudo da física, podemos considerar a massa como uma propriedade dos corpos. O peso, como veremos num vídeo futuro, tem a ver com a força da gravidade exercida sobre uma massa. O peso é uma força. A massa é uma propriedade dos objetos. E o facto desta fórmula ser tão simples é ótimo. Imaginem agora o que seria se vivêssemos num universo em que a força dependesse da massa ao quadrado vezes a aceleração. As contas seriam bem mais complicadas. Mas não é. E temos apenas uma expressão de proporcionalidade direta ou uma expressão bastante simples. Só para nos estrearmos em cálculos envolvendo forças, massa e aceleração. Imaginemos que tenha uma força. E a unidade da força tem o número apropriado de Newton. Imaginemos que tenha uma força de 10 Newtons. Uma força de 10 Newtons. Só para que fique claro, o Newton é o mesmo que... Isto é igual a 10 kg m por segundo ao quadrado. Ainda bem que o Newton é igual a 1 kg vezes m por segundo ao quadrado. Porque é exatamente isso que obtemos neste lado da fórmula. Imaginemos que a força é de 10 Newtons e é exercida sobre uma massa de, suponhamos, 2 kg. Quero calcular a aceleração. Quero saber a aceleração. Mais uma vez neste vídeo, isto são quantidades vetoriais. Se tiver um valor positivo aqui, vou partir do princípio de que o sentido é para a direita. Se o valor for negativo, será para a esquerda. Implicitamente dou o módulo, mas também o sentido da força para a direita, uma vez que é positivo. Qual seria a aceleração? Basta usarmos f é igual a mA. No lado esquerdo, temos 10. Posso escrever 10 Newtons ou 10 kg m por segundo ao quadrado. Isto é igual à massa, que é 2 kg vezes a aceleração. Para calcularmos a aceleração, basta dividir ambos os lados por 2. Vamos dividir o lado esquerdo por 2 kg e o direito por... Vou fazer assim. Dividimos o lado direito por 2 kg. Estes cortam. O 10 e o 2. 10 a dividir por 2 dá 5. Kilograma corta. No lado esquerdo, ficamos então com 5 m por segundo ao quadrado. Isto é igual à aceleração. Agora, só por graça. E o que acontece se eu duplicar esta força? Ficarei com 20 Newtons. Vou resolver. Tenho 20 kg m por segundo ao quadrado. 1 kg m por segundo ao quadrado. Isto é igual a... Não vou usar mais cores. 2 kg vezes a aceleração. Dividimos ambos os lados por 2 kg. Dividimos ambos os lados por 2. E o que obtemos? Isto corta. 20 a dividir por 2 é 10. Os kg cortam entre si. Então, nesta situação, a aceleração é igual a 10 m por segundo ao quadrado. Isto é igual à aceleração. Quando duplicámos a força, passámos de 10 Newtons para 20 Newtons. E a aceleração também duplicou. Passou de 5 m por segundo ao quadrado para 10 m por segundo ao quadrado. Então, já vimos que são diretamente proporcionais. E a massa é constante de proporcionalidade. Pode imaginar o que acontecerá se duplicarmos a massa. Se duplicarmos a massa nesta situação, por exemplo, com os 20 Newtons, não iremos dividir por 2 kg. Dividiremos por 4 kg. Então, teremos 20 a dividir por 4, que é igual a 5 m por segundo ao quadrado. Se aumentarmos a massa, por exemplo, se a duplicarmos, a aceleração reduz-se a metade. Quanto maior for a massa, mais força é necessária para acelerar um corpo. Ou, por uma dada força, quanto maior for a massa, menor será a aceleração e mais difícil será alterar a sua velocidade.